JB da Mídia, o homem da mídia Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O tronco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O tronco vai ser na cama Com sua melhor amiga Mas é pra tu deixar de ser mulher bonita Pereque do Faredão de São Paulo Estourou! Faredão do Cristiano Fertinho do Leandro Loucou Faredão do Paulistão E se não adianta chorar Eu não vou te perdoar O que se faz, o que se paga Se prepara que lava e lavada Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O tronco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O tronco vai ser na cama Com sua melhor amiga Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver a volta por cima O tronco vai ser na cama Com sua melhor amiga Mas é pra tu deixar de ser mulher bonita Atenca Loureto Lá é a cidade Lá é a cidade Lumbá só show Renato Mix X X Show, show Eu trouxe uma agência E eu vou levar a avançar Pra no Labisco Grupo Brasil de Trairi Dondição de Trairi Alex aí J.D. da Mídia, o homem da mídia J.D. 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 da Mídia